Fala galera, beleza? Aqui é o Renan do canal Refrê com Fritas e galera, finalmente a Black Friday tá chegando. Pra quem não sabe o que é, Black Friday é o dia mundial de descontos, onde muitas lojas fazem super descontos em seus produtos. E a Jayobi, que é parceira aqui do canal, com certeza vai participar dessa. Então anota aí, no dia 29 de novembro, diversos produtos, entre mouses, mousepads, fones, teclados, acessórios e vários outros produtos, e estarão com preços super diferenciados no dia do evento. Tá aí uma oportunidade de você ter aquele equipamento que você sempre quis com um super desconto. Então, pra você não ficar fora dessa, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da Jayobi. E pra você que já tá querendo saber quais são os produtos que vão participar do evento, no Facebook da Jayobi, que eu vou deixar na descrição do vídeo também, diariamente eles estão divulgando todos os produtos que eu vou participar da Black Friday. Então não se esqueçam de acessar o site e o Facebook da Jayobi que tá aqui na descrição do vídeo, beleza galera? E pra finalizar, se você quer algum equipamento ou algum acessório com super desconto nessa Black Friday, acesse o site da Jayobi. Um grande abraço e até mais!